Olá a todos, aqui estamos novamente no nosso canal de dúvidas do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Newton Sebraga e vou responder aquelas dúvidas que são enviadas para nós, ou através de comentários de outros vídeos como esse, ou através de e-mail, ou outros meios que vocês possam empregar, como nas nossas redes sociais, para nos fazer perguntas. Nós anotamos, são muitas, e depois criamos os artigos que vão lá para a nossa sessão de dúvidas, vocês têm os links das dúvidas de hoje, e fazemos os vídeos selecionando por temas. E escolhemos como tema para hoje, nesse vídeo, as fontes de alimentação. Nós temos diversos vídeos tratando de dúvidas sobre fontes de alimentação, porque é um assunto bastante duvidoso, quer dizer, deixa sempre dúvidas naqueles que estão montando uma fonte, projetando uma fonte, ou preciso de uma fonte. Nossa primeira dúvida aparece lá com o número 752, DUV752, veja no link, que fala de proteção de fontes. Montei uma fonte de alimentação com um circuito integrado que possui um circuito adicional para a proteção. No entanto, o circuito de proteção não está funcionando. O que pode estar acontecendo? Muitos circuitos de proteção, eles não funcionam com circuitos reguladores integrados, porque eles já possuem a sua fonte de proteção embutida. Então, se você tem lá um circuito integrado que você está usando como regulador na sua fonte, e ele tem um sistema de proteção, verifique se esse circuito já é suficiente para proteger a fonte. E assim, você não vai necessitar do circuito adicional externo, porque às vezes, por causa do conflito entre os dois, o circuito externo pode não funcionar. Nossa dúvida seguinte vem de um leitor, que ele nos pergunta o seguinte, é a dúvida que aparece com o número 778, e ele fala de supercapacitores em fontes. Posso usar um supercapacitor no circuito de filtro de uma fonte de alimentação? É meio problemático isso, por quê? Os supercapacitores funcionam como curtos, então na hora que você ligar a fonte, ela pode interpretar a presença desse supercapacitor na filtragem como um curto, e se ela tiver um sistema de proteção, ela vai desarmar. Então, não é conveniente. E também o circuito, o supercapacitor, nesse caso, ele tem uma característica que não se casa muito bem com a maioria dos reguladores comuns, justamente porque ele é de um valor muito elevado e tem na descarga uma impedância bastante alta, bastante baixa. Então, o que você é preciso fazer? Se você pretende utilizar um supercapacitor numa fonte, você tem que planejar um circuito apropriado para isso, não vai ser numa fonte comum, porque ele não vai funcionar simplesmente como um filtro, um regulador, ele vai funcionar como um reservatório de energia, uma bateria de backup, vamos dizer, para que quando a fonte desligue, ele consiga funcionar fornecendo energia por um bom tempo. Nossa dúvida seguinte aparece com o número 182 lá no site, de um seguidor que nos pergunta o seguinte, Desejo usar um dínamo de bicicleta acoplado a uma hélice para obter energia do vento. Posso ligar diretamente esse dínamo nos aparelhos alimentados? Não. Em primeiro lugar, porque a tensão produzida pelo dínamo e a corrente também vão depender da velocidade com que a hélice gire, e, portanto, do vento. E o vento não é constante, vocês sabem disso. O vento, ele varia de velocidade e de força constantemente. Então, o que você precisa fazer é ligar na saída do seu dínamo um circuito regulador de tensão. Você vai ter que fazer um circuitinho lá apropriado, que vai estabilizar a tensão do dínamo, e quando o dínamo parar, inclusive, ele vai poder continuar fornecendo energia, talvez uma bateria de backup. Então, você vai usar o quê? O dínamo para carregar uma bateria e ter um regulador de tensão para que tudo isso funcione de maneira que fornecer uma tensão constante para o seu circuito. Então, não é tão simples essa conexão direta do dínamo na hélice. E existe também um problema que os dínamos precisam de uma velocidade mínima, e, às vezes, o vento não alcança isso. Se vocês olharem os geradores eólicos, a hélice gira devagarzinho, mas ela tem um sistema de redução ao contrário, que aumenta a velocidade das engrenagens que vão girar o gerador lá dentro, para que o gerador gire rápido. Por quê? Senão, você não obtém uma tensão apropriada para o consumo ou para a utilização. Então, também existe essa possibilidade, se você utilizar o dínamo acoplado a uma hélice, você ter um sistema mecânico que faça com que a velocidade da hélice se multiplique ao acionar o dínamo. E, assim, você obtém a tensão necessária para o acionamento do seu circuito. Enfim, é um projeto que não é simplesmente a ligação direta. Você vai ter que pensar em fazer um sisteminha inteligente, né? Que permita você obter do vento a energia que você precisa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like. Vocês têm os links aí embaixo. E até a próxima. E aí